7 e 9, 7 e 9, 7 e 9, eu tenho quantos minutos ainda para a minha produção me informar aqui pelo ponto? Tenho 5 minutos. Então, Adriano, fique aqui, por favor, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Atenção, você viu a matéria ontem aqui neste programa, em que um policial civil, falando ao repórter Douglas Magalhães, diz, segundo ele, que foi ameaçado e agredido por um policial militar, cujo nome ele disse no ar, policial militar tem espaço nesse programa para se manifestar, se quiser. Hoje, o comando da Polícia Militar saiu com uma nota, dizendo que, entre aspas, não compactuará com as ameaças feitas pelo policial civil. Estou apenas repetindo o que está na nota do comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Como é que atua, nesse caso, o simpócrata do Sindicato dos Policiais Civis? Adriano, boa noite. Boa noite, Dilma. Boa noite, ouvinte. Nós não compactuaremos com qualquer tipo de ameaça, agressão física, tratamento desurbano entre qualquer força policial. Não precisa ser policial militar, policial civil, qualquer instituição que agrida, que trate de forma abrupta, absurda. Nós, do Sindicato dos Policiais Civis, se tiver em um dos polos, nesse caso, como vítima, um policial civil, nós vamos combater veementemente através dos meios legais. O comando da Polícia Militar, numa nota que foi enviada para a imprensa, também recebi, diz que o policial civil também ameaçou nas redes sociais o policial militar. É verdade? Nós respeitamos a nota da Polícia Militar, mas, neste momento, a vítima é o policial civil. Então, é por isso que nós estamos tomando todas as providências, inclusive o Coronel Marconi vai nos receber na segunda-feira, às 11 horas. Mas já falamos com o Coronel Marconi hoje, já falamos com a Delegada-Geral. É importante que a gente saiba que o simpó vai sempre trabalhar para a integração das forças, porque nós temos apenas um inimigo. O inimigo é o bandido. É verdade. Precisamos unir forças e combater o crime e ajudar a sociedade sergipana a ter uma melhor prestação de serviço. O policial civil procurou o simpó? O policial civil teve no simpó. Nós já nos reunimos com a assessoria jurídica. Vamos protocolar, na segunda-feira, às 9 horas, a representação lá no gabinete do Coronel Marconi. Na segunda-feira, pela manhã? Segunda-feira, pela manhã. Vai protocolar o próprio sindicato? O próprio sindicato com a assessoria jurídica e o filiado. A representação é da lavra do próprio filiado. Filiado, com apoio do sindicato. Isso. O filiado do simpó recebeu uma agressão. O simpó prontamente colocou a assessoria jurídica à disposição e disse a ele que vai começar desde o protocolo até o final da demanda judicial, seja administrativa, criminal e cível. Certo. Quando o policial civil disse que vai até o fim, isso significa uma ameaça, policial militar? De forma alguma. Nós não podemos combater uma ameaça, uma agressão com outra. É óbvio que a gente, nossa orientação é sempre procurar os meios legais. E o simpó está à disposição de qualquer filiado que sofra ameaça ou agressão procurando os meios legais. Amigo, muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado, senhor.